Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan, estamos de volta com o Astroneer e nós estamos com o nosso caminhão gigante aqui bem no meio da caverna né. Antes da gente voltar com ele ou pelo menos tentar explorar um pouquinho mais eu vim até aqui apenas para gente buscar as nossas cápsulas ali de recurso né, não sei o que vai ser essas cápsulas mas... peraí só um minutinho deixa eu tentar retirar aquele oxigênio, vamos colocar energia para abastecer o nosso caminhãozão muito bem, olha aí a bateria dele enchendo e eu vim aqui apenas para gente buscar esses dois trequinhos aqui né, e se eu não me engano aqui embaixo dessas plantas a gente tinha também mais alguns, ai caramba vai ser difícil por passar ali, a gente tinha mais algumas cápsulas dessa daí né assim uma planta só lá fora a gente cai fora da caverna, então vamos passar aqui por cima tá bem que eu tenho um pouquinho mais de energia ali também, e aqui a gente não tinha explorado né. Ah tem um grande tem uma grande caída aqui agora que eu acabei de me lembrar. Se eu não me engano isso aqui deve ser perto daquela outra caverna que a gente explorou né. Bom vamos dar uma volta eu tenho que levar esses dois bloquinhos aqui eu acho que nós vamos ter mais alguma coisa ali embaixo nessas outras plantas, então eu vou tentar buscar só mais um não, o que está acontecendo? Eu saí do caminhãozinho e agora? Eu perdi ele? Ah se eu apertar a tábua ele se levanta de novo. Ou ele capota do outro lado né, só. Aí agora sim. É só não correr demais né, a gente consegue pilotar o nosso caminhão aí. Pelo que eu me lembro eu tenho que pegar, não sei se era cobre ou alumínio para a gente poder construir o nosso guindaste no caminhão né, isso aí vai ser bem legal depois para a gente poder utilizar com o caminhão. Parece que isso aqui é só uma planta só né, não tem muito a ver não. Bom, eu vou cobrir esse buraco aqui justamente para não acontecer mais nenhum tipo de acidente e aí eu acho que a gente já pode voltar com o caminhão assim que eu buscar, peraí onde que está aquelas? Ah ali, olha lá. As plantas do mal, vamos buscar uma delas ali. Temos uma das raízes aqui né, acho que todas elas são redondas então não muda muita coisa. Vamos buscar essa daqui, coloca no caminhão. O caminhão tem bem mais espaço de armazenamento hein. E eu acho que dá até para colocar um daquele, é construir uma parte de armazenamento em cima dele e aí de dois locais eu consigo quatro né, de uma vez só. E aqui na frente a gente pode colocar ou guindaste depois, caramba como ele corre mano. Ou guindaste ou então aquela parte de armazenagem da impressora que cabem acho que oito locais para a gente colocar minérios né. Então o caminhão é realmente muito melhor que o carrinho, ele vai muito rápido. Fora que eu posso colocar mais outro ainda né, vai ficar bem mais legal assim. Bom, vamos de frente com a parte de pesquisa assim a gente não tem que ficar carregando esses caixotinhos aqui né. Eu acho que eu vou poder parar aqui, olha lá, saiu o nosso painel solar ali da frente, assim ele já vai carregando. Vamos deixar o painel solar aqui e vamos lá então. Vamos ver o que é isso aqui, vamos pesquisar. Pelo menos o painel solar já vai carregando aí as coisas. Olha só, hidrazina. A hidrazina eu vou colocar na nossa nave. Apesar da gente não estar utilizando ela agora né, eu já vou deixar abastecida lá. Aí, olha tá quase o tanque cheio hein, 75% lá mais ou menos. Vamos lá, o próximo aqui tá quase completando. Vamos colocar energia aqui, olha lá. Talvez ajude. Eu acho que aquela energia ela bugou sozinha, porque ela não gasta né. Isso aqui é cobre, ótimo. Tem como a gente construir agora a nossa impressora 3D. Onde que tava o meu outro cobre? Aqui né. Parece que eu posso fazer alguma coisa ali. Ah, eu posso mexer a laterita né. Vamos tirar isso aqui daqui. Ah não, eu tenho... E agora, pelo que eu me lembro, a gente não chegou a terminar a parte do alumínio ali né. Vamos ver o que vai acontecer. Ele acabou um, eu acho que não vai terminar esse aqui também, porque deve ter dado algum bug a hora que eu troquei de lugar né. É, deu bug mesmo. Ele realmente não completou ali. Mas pelo menos temos lítio, cobre e alumínio. Falta apenas uma parte de pesquisa aqui. Vamos ver o que a gente vai encontrar, se é alguma coisa nova, alguma pesquisa ou então algum itemzinho né. Parece que vai ser item mais lítio, ótimo. Lítio não dá pra reclamar porque ele é muito caro né, muito difícil a gente achar. Tá até escrito ali ó, raro. Então, eu preciso apenas de resina? Eu não posso nem construir uma plataforma comunzinha né. A gente vai precisar mesmo encontrar resina. Bom, eu não vou deixar esse lítio aqui no chão, porque senão a tempestade pode levar ele embora né. Então, vamos deixar todo mundo ali. Nós temos energia aqui, eu preciso de composto. O que eu preciso mesmo para construir o negócio? O negócio de ar, eu preciso de alumínio eu acho, para construir o nosso guindaste. O guindaste eu quero ver como é que a gente vai fazer ele. E eu acho que vou fazer uma pequena viagem até aquela parte onde eu deixei a nossa broca. Se eu conseguir fazer o guindaste né. Vamos chegar aqui pertinho, peraí. Vem aqui. Isso vira a câmera. Vai pra lá agora. Não. É, não dá para entender como é que controla esse carrinho aqui não. Vamos parar ali perto. É, eu acho que sim. Eu não estou conseguindo virar a saída dele para recarregar, mas tudo bem. Três assentos. Olha só que da hora, tem como fazer tipo um carrão de exploração mesmo com cinco pessoas ao mesmo tempo né. Ah, o guindaste ele pega tudo. Quanto que eu preciso aqui, peraí. Ih, eu preciso de cobre. Caramba, cobre vai ser bem mais difícil de eu achar. E a armazenagem, que é para a gente carregar mais coisas ainda, só precisa de composto. Eu tenho apenas um composto aqui. Deixa eu ver se a gente tem algum espalhado aqui na base. Eu acho que só lítio lá na frente. Será que eu não tenho quatro cobres não? Tem alumínio né. Cobre, cobre. Esse aqui de cima também é alumínio. É, realmente estamos com uma deficiência de materiais aí. Mas é bom isso aí porque nós podemos explorar mais e buscar mais coisas também. Eu acho que eu não consigo clicar de cima do carrinho né. Tem que clicar aqui. É, ele vai carregando depois. Não tem muita coisa para a gente fazer. Vamos em direção então, não aquela caverna que a gente foi agora há pouco. Ah, eu tenho composto lá na frente. Peraí, vamos buscar um pouquinho mais de composto. Talvez eu consiga fazer alguma coisa diferente. Temos hidrazina ali também. E eu preciso de cobre para construir o nosso guindaste. Então eu tenho que lembrar disso aí. Agora o composto dá para a gente construir alguma coisinha ali para a base né. Eu só tenho um só. Só consegui pegar um. Caramba, que pobreza hein. É, eu acho que não vai ter mais nada aqui não. Seria bom também eu fechar esse lugar aqui né. Vai que acontece algum acidente. Vocês sabem como é que eu dirijo muito bem aí. Então é melhor a gente não confiar na sorte aí né. Legal. Ali na frente a gente tem hidrazina pelo menos. Dá para reabastecer a nave e vazar né. Eu tenho que ir naquele outro local para buscar a broca. E parece que tinha mais algumas coisas. Eu tinha que ir até lá com um guindaste né. Eu não consigo ver um mapa longe de mim. Seria muito legal poder ver bem para cima assim. Eu saberia para onde que eu tenho que ir. Para encontrar aquela base lá. Porque lá eu acho que vou precisar do guindaste mesmo. Para reabastecer. Eu não sei nem o que está ganhando energia aqui. O que será que está ganhando energia no nosso caminhãozinho? Está enchendo sozinho. Bem estranho. Bom, ao invés de ir naquela montanha que a gente acabou encontrando lá. Nós temos um caminho aqui por baixo. Só que nós temos o nosso caminho da montanha lá né. Aquele buraco bem no meio da montanha. Olha lá. Parece que tem mais composto ali. Eu não me lembro se eu preciso de composto. Do que que eu preciso? Eu estou meio que perdido aqui. Mas temos composto aqui. Então isso aqui é bom para se saber. Olha só. Outra caverna no meio do planeta ali. Muito legal. Vamos subir lá na montanha. Eu tenho que buscar a malakita. A malakita sim. É o material do cobre né. Então vai ajudar a gente a fazer o guindaste. Eu acho que aqui por dentro a gente consegue achar alguma coisa importante. Temos pelo menos ali os itenzinhos para a gente buscar né. Deixa eu ver. Nosso marcador também está aqui. E eu vou precisar de energia daqui a pouco. Porque o meu caminhão está sem. Que legal. Vamos buscar isso aqui. Vem aqui conosco. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha aqui. Temos alguma. Não está tão convidativa né. Deixa eu ver o que tem ali embaixo. Uh. Ah. Aqui a malakita. Beleza. Tinha me esquecido que não tinha aqui. Ou que tinha aqui na verdade né. Vamos retirar essa planta daqui. Porque senão ela pode matar a gente. E temos energia né. Eu vou buscar um pouquinho de energia para abastecer o nosso caminhão. Aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar tudo isso. Muito bem. Quase fizemos um bloquinho. Eu queria saber como é que a gente pode retirar os blocos incompletos né. Para poder completar aquele alumínio que eu acabei estragando lá na maquininha. Bom. Eu acho que por aqui não vai ter mais nada né. Tem só hidrazina ali para frente. E nós tínhamos feito um caminho aqui para buscar resina nessa parte. E temos alguns bichinhos do mal lá embaixo. Que a gente acabou matando. Muito bem. Olha só. Tem mais coisa ali. Ah. Ali é a malakita né. Tá certo. Muito bem então. Vamos colocar essa energia no carrinho. Eu acho que eu consigo. Eu queria saber como é que eu consigo pegar dela. Acho que eu não consigo né. Caramba. Bem que eu poderia entrar no carrinho e poder. Ele poder pegar a minha energia né. Eu vou ter que arranjar alguma outra coisa para a gente buscar essa energia. Ou então. Achar alguma mina. Para dar a volta. Buscar energia e voltar aqui no nosso caminhão. Vamos ver. Olha ó. Tem mais energia ali em cima. Beleza. Vou retirar essa planta aqui do mal. Vamos buscar a semente dela. Pega. Pegamos. Muito bem. Olha aí. E agora. Vamos carregar o nosso caminhão para a volta. Utilizando aqui. A parte de energia. Muito bem. E agora. É a festa da malakita né. A gente tem que buscar. Muito. Desse material aqui. Para poder fazer. Os quatro bloquinhos de cobre. Do guindaste. Então vamos lá. Planando aqui o nosso terreno. E eu acho que eu posso descer agora. Não tão seguramente né. Mas vamos lá. Uh. Cheguei. E aí. Tem alguém aqui? Não. Só um furo. Para o espaço. Caramba. Olha só. Tem outra caverna aqui embaixo ainda. Bom. É mais energia para a gente abastecer o caminhão né. E aí. Não dá para ver muita coisa lá para baixo não. Vamos ficar por aqui. Assim eu consigo buscar uma malakita tranquila né. Será que eu posso buscar com o control? Não. Não dá. Tem que ser retirando mesmo. Olha aí. Tem mais lá para frente. Legal. Uma já foi. E tem mais um pouquinho aqui. Muito bem. Duas. Vamos lá. Tem mais um pouquinho lá para frente. O caminhãozinho acho que vai ficar tudo bem ali. aqui. Meu oxigênio também está acabando um pouquinho. Mas. É para a gente buscar aí do caminhão. Olha só. Legal. Vamos buscar essa daqui da frente que está. Vai estar um pouquinho mais fácil. Cuidado com a planta do mal. Estou tentando jogar o gás venenoso dela em mim. Corre. Ai socorro. eu era igual. Não, 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 não. Aí eu acho que sim. Agabaram ela e cada uma dessas plantas também tem recursos embaixo né. E a gente pode levar isso aí para o caminhão. deixa eu ver o quanto que eu tenho aqui. Tem uns cordões aqui. Tem mais um espaço vago aqui em cima. Não. Para de apontar para as coisas. Deixa eu ver se eu consigo apenas buscar o resto aqui e também vou levar alguma dessas. É, bom. Enchi mais uma e agora sim acabou. Vamos lá então galera Posso apenas Procurar alguma fonte de energia Acho que eu não vou ter nada aqui Não tem alguma fonte de energia Não tem nem na minha arminha Eu tenho mais uma aqui Mais uma malaquita Se eu pegar mais um pouco ali De energia Vamos subir aqui devagarinho Só pra gente criar um caminho de subida Vamos nivelar que ele fica mais fácil Olha aí Muito bem, acabou a energia agora Nosso caminhãozinho vai dar uma ajuda pra gente Carregando, eu acho Pula aí, isso garoto Vamos lá Legal, estamos carregando Tenho energia Eu tenho oxigênio aqui né Não tem muito Não é tão necessário isso aqui agora Tenho quatro malaquitas Eu acho que tá bom Vai, vamos Não precisa ser tão ganancioso assim né Eu peguei duas sementes de pesquisa Ou de recursos né Não sei Tinha mais uma aqui em volta, não tinha não? Tem alguma planta aqui Olha lá, tem alguma planta ali na frente Opa, tem plantas ali do mal Então não vai dar pra gente buscar A energia delas Vamos lá então Sai do carrinho, carinha Cuidado Cuidado bem de longe Tem duas ainda Olha aí, bastante energia E ficou no chão né Vamos carregar o caminhão então E cadê? E aí, muito bem Agora a gente vai carregando a bateria rapidinho E eu vou tirar uma dessas daqui do chão Vamos escolher a vermelha Talvez dê alguma coisa diferente né Aí Depois eu volto pra buscar tudo isso aí Eu acho que essas daqui vão ser apenas Itens né Pra gente poder construir as coisas E eu tenho que achar alguma fonte de resina né Ou pelo menos algum local que tenha resina Porque tá bem difícil a gente aumentar a nossa base agora Toda aquela resina que eu tinha achado já foi né E vamos lá Pulo da montanha O louco Caramba, muito alto Socorro Legal Temos bastante orgânico aqui Se eu conseguisse construir a plataforma de troca Eu poderia ficar trocando o composto por resina né Porque tá mais fácil achar composto do que Vamos parar por aqui Para aí Do que resina Então vamos carregar a bateria agora Olha lá o painelzão solar já vem queimando a retina já né E pesquisando Ah, parece que vai ser só item né Titânio, legal Eu tinha que achar alguma coisa grande De base mesmo Pra construir com titânio Não sei se tem Se são apenas Se são apenas o tanque de oxigênio Ou a bateria né Que utiliza o titânio Mas talvez mais pra frente A gente encontre alguma coisa assim também Vamos colher Essa energia aqui Olha aí Dois bloquinhos E aí já vai dar pra Abastecer a nossa base Ainda bem que eu Construí a minha base Bem do lado de uma fonte de energia né Aí fica muito mais fácil Vamos correr lá Corre astronautinha E onde que a gente pode colocar Não tem nem lugar aqui pra gente colocar as coisas Tá tudo ocupado né Vamos tirar O titânio E Ele vai abastecendo a nossa base Vou buscar esse outro aqui também E eu acho que nesse episódio Seria legal a gente Além de tentar construir O nosso guindaste né Investigar aquela montanha Aquela parte de gelo Será que tem alguma coisa Diferente lá Porque não Parece que não né É peraí Vou deixar a energia ali Porque ela vai gastar né Vamos pesquisar E hidrazina Hidrazina É pra nossa nave E depois Eu acho que eu vou buscar também A nossa broca E já deixá-la aqui né Quando eu construir Olha lá Tanques 90% cheio Da navinha Falta só mais uma Agora de Eu queria saber Por que que essa energia Não funciona Vou ter que deixá-la No meu personagem Eu acho A gente vai precisar De mais ainda Pra fundir o cobre né É Tá dando trabalho Já esse episódio Bem no comecinho Vamos buscar isso aqui então Temos um bloquinho aí Dois blocos no chão Olha o terceiro Três blocos Eu poderia buscar Esse bloco de energia aqui E completar ele né Acabei fazendo errado Vamos manter ele Na nossa mochila depois né Porque agora tá tudo cheio E aí Eu vou poder completar ele E utilizar Talvez tenha dado algum bug Vamos lá então O último Será que é pesquisa mesmo Não Parece que vai ser recurso Mais carvão Realmente a gente tem que descobrir Pra que que serve o carvão né Ah Só não é alto Vamos dar a volta aqui O Jeb né O nosso Jebediah Tá aqui no Astronier agora Eu espero que não venha Nenhuma tempestade Porque se vier Eu tô totalmente desprotegido Aqui com os meus itens né Vou ter que Consertar tudo isso aí É Agora Eu preciso Deixa eu ver O que eu tenho que fazer A gente precisa Precisava retirar esse Alumínio dali né Eu vou tirar todos esses itens Do chão É colocar no chão né Porque eu não sei o que vai acontecer Caso a gente coloque apenas A malakita aqui Talvez ele dê tudo certinho Mas eu não sei né Vamos ver o que vai acontecer Vamos lá então Fundindo 4 cobres Legal ele deixou o alumínio Ah então ele não terminou o alumínio Ou terminou o alumínio E terminou o cobre Eu realmente não entendi O que tava acontecendo Vocês viram que tava meio travada Essa parte né Não tava mexendo direito Mas deixa isso aí pra lá Porque agora a gente tem 4 ou 5 Caramba eu tenho 5 cobres Então melhor ainda Vamos construir o nosso guin Dasty Pera aí Caminhão vamos lá Tem que dar a volta Lá do outro lado Caminhãozinha Olha só É um caminhão off-road Esse aqui né Muito da hora Para pertinho aqui Boa Legal Então eu saí de lá Agora um assento Não Tem alguma coisa caindo sozinho Acho que o vento tá levando embora né Armazenagem seria bom agora Mas não agora né Eu quero testar o guindaste Porque a gente não fez o guindaste até agora E eu quero ver como é que é Cobre 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 Porque Senão passa frio né Olha aí E onde está o negocinho de fazer Muito bem E agora a gente vai poder buscar a broca Lá no outro local Onde a gente tinha parado né Eu deixei a broca De lado Para poder voltar Com um item de pesquisa E pronto Como é que a gente faz isso aqui Agora eu quero aprender o negócio Parece que a gente tem Ah Olha só Então Ah peraí Bom Acho que do jeito que tá aqui Eu não vou poder fazer nada né Ou será que a gente consegue controlar ele Só com o guindaste Peraí Eu não posso retirar isso aqui do carrinho né Ele apenas vai Construindo as coisas Ah olha lá Tinha cadeirinha assim Que da hora cara Que da hora Ele vai com o mouse Peraí Nossa Que maneiro Peraí Como é que a gente vai Ah Será que eu consigo mexer as peças da base Assim Não Se for desse jeito Vai ser legal hein Olha só Alcança longe pra caramba Peraí Eu 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 acho que é isso aí Se não for isso A gente precisa do guincho Para poder tirar as coisas do chão Muito legal então Já pra gente testar o nosso guindaste automático aí Vamos fazer o seguinte Eu vou colocar A nossa energia aqui na base Vou recolocar os meus Opa E olha só Tem como colocar a energia ali na frente também Eu vou colocar os meus itens Que estão no chão aqui perigosamente né Vamos deixar tudo guardadinho Para de indicar que é ali Eu sei o que é Ah Mais titânio Nós temos muito titânio aqui né E o lítio também Que é muito raro A gente não pode deixar no chão Eu só tenho que encontrar uma forma De Ou fazer resina Ou procurar resina aqui né Mas por enquanto Vamos ver se a gente acha resina Na outra parte Onde nós deixamos a broca E aí eu já aproveito Para explorar Aquela nave também Caramba Aquela montanha Está realmente Sem nada né Está faltando pedaço lá A rodo Eu poderia Será que eu poderia colocar É Deixa pra lá Eu estou pensando Se eu poderia colocar Alguma parte de armazenamento Em cima da nave E a gente buscaria As outras peças E entraria na nossa navinha né Bom Nós temos Combustível aqui Muito dele né E eu só tenho que me lembrar Onde que nós Ah Nossa que susto Eu falei Ué cadê meu planeta Ahm Eu tenho que me lembrar também Onde que a gente parou né E agora Eu vou tentar encontrar Daqui a pouco Eu já volto Muito bem galera Estamos de volta Naquela parte lá Eu acabei descendo Em outro local E busquei um pouquinho De resina Perto da nossa base né Aqui parece que a gente Já tem uma caverna Ali embaixo É É aqui mesmo Onde a gente tinha ido Onde tinha nossas plantas Do mal lá E nasceram mais ainda né Aqui do lado Já da nossa Parte Nós já temos mais resina Caramba Que legal Dá pra gente utilizar isso aí Pra aumentar a nossa base lá Só que eu não me lembro Onde que eu deixei a broca Será que ela ficou Perto aqui Ah nós temos até uma mina De resina aqui né Muito bom Vamos terminar de desenterrar Essa nave aqui Talvez eu consiga Entrar por baixo dela O que é isso aqui Ah é só um pedaço De alguma coisa né Infelizmente não tem como A gente buscar Olha só que legal Essa novinha Com antena e tudo mais né Eu só não acho Algum local De entrada Me falaram que talvez Eu poderia Tirar a base dela E deitar A nave Derrubando ela no chão né Vamos tentar fazer isso aí Eu vou tentar Tirar um pouco Do material em volta dela Parece que ela é muito grande Olha só Caramba aquilo ali Deve ser painel de energia né E nós temos que Pegar um pouquinho Mais de energia também né Falando nisso Vamos dar uma olhadinha Se eu posso ir Até o outro lado Ou trazer O terreno De lá pra cá Vamos lá Vem aí devagarinho Olha só Porque eu não quero Cair lá embaixo né Vamos esperar Carregar um pouquinho É Tá bom Tem que esperar um pouquinho Não sei como Que ele consegue Carregar energia né E já se acabou O meu oxigênio extra Ainda bem que eu tenho Dois minérios de oxigênio aí Que Eu trouxe com a gente Vamos segurar o alt Subir o terreno Ah vamos lá Acho que eu não vou cair Lá embaixo não Tudo arriscado né Tem mais composto aqui E outro pedaço de nave Que legal Vamos buscar Essa energia Assim já fica mais tranquilo Pra gente explorar né Isso aqui tá piscando ainda Peraí Aqui é onde eu tinha vindo né Olha só que legal Aqui é a primeira parte Que a gente tinha vindo Que bom Acabei retornando aqui Sem querer né Pelo menos nós vimos O que aconteceu Com a nave inteira Um pedaço ficou aqui O outro foi lá pra frente Será que eu vou encontrar O meu lítio Acho que aquele lítio Desde o primeiro episódio Ele já foi embora né Porque A tempestade deve ter Levado ele embora E a gente tem composto Eu tenho resina Tenho composto aqui também Tenho um pouquinho de energia E eu já não vou ficar muito pra cá não Ainda tem mais composto ali embaixo Temos muito material agora né Deixa eu buscar mais oxigênio Só pra encher Nossa parte extra ali E eu posso voltar pra aquela nave Vamos tentar desenterrar ela E tombar Pra ver se Pelo menos tem como Acessar a parte De dentro dela Porque ela tinha materiais Caros sim Então vamos subir Essa ponte aqui Pera aí Um alt Eu sempre me esqueço né E agora a gente segura o ctrl Pra formar O nosso caminhozinho aqui Acho que eu posso ir mais rápido Não Estou segurando o ctrl mesmo E vamos lá de volta Vou tentar derrubar A navinha Pra gente conseguir Buscar o que tem lá dentro né Olha lá Muito bem Agora eu posso baixar aqui E temos uma ponte Vamos lá então Pra que lado que tá mais fácil Pra ela cair Aqui a gente tem um painel Gigante né Olha lá que legal Onde que ele vai né Opa Oxigênio 50% Nave Ah Socorro Onde que tá minha nave Ih caramba Não Minha navinha Tá lá na frente Vamos lá galera Eu vou conseguir Vou conseguir Tem que chegar lá Uh 25% Eu não posso morrer aqui Porque eu tô muito longe De qualquer uma das minhas bases Tô cheio de coisa ainda Tô sufocando Socorro Uh Quase que foi Bom Se eu não puder encontrar Eu vim aqui pra buscar a broca né Mas parece que ela nem tá aqui ó Eu não me lembro se eu levei ela de volta pra base Pra nossa base inicial né A base principal Mas sei lá Vamos pelo menos tentar derrubar aquela nave ali Talvez eu consiga alguma coisa Porque a parte de cima dela lá ó Parece que tá aberta Então se eu Derrubar ela Do lado de cá Talvez a gente consiga alguma coisa aí Aadura que gasta muita energia pra eu fazer isso né E ela parece que não tá nem se mexendo ainda E agora eu deveria ter o meu painel solar Mas eu estou sem ele Vamos tirar essa parte aqui Caramba Sem energia fica difícil hein Vamos É olha só Tá preso por essa parte aqui Eu vou tentar buscar mais um pouquinho de energia E aí eu já volto pra desenterrar essa peça aí Bom galera Eu acabei desistindo de derrubar a nave Porque ela tem uma grande parte de painel solar Eu acho que tá indo cada vez mais pra baixo E a gente não vai conseguir chegar certinho Pra poder buscar Pra derrubar essa nave né Então eu acho que depois de eu correr Pra respirar aqui Eu vou tentar fazer uma ponte de areia Pra gente subir por cima né Uma ponte de terreno aí Vamos lá Aí muito bem Fazer uma ponte por cima da nave Pra entrar lá dentro Porque parece que tem alguma coisa lá De lítio Alguma coisa assim Eu vou tentar Buscar Isso aí pra gente ver Olha aí então Temos a nossa formação rochosa aqui Pera aí Deixa eu ver se consigo Fazer apenas um pouquinho a mais de caminho Assim fica mais seguro né E nós podemos De fato Ficar aqui dentro Eu só não quero cair lá dentro Porque parece que tá cheio de fumaça lá O que que é isso? Temos uma cadeirinha aqui Acho que eu posso colocar ela lá pra frente Lítio Olha aí que legal Temos hidrazina pra abastecer a nossa nave E desse lado aqui Nós temos o que? Dois locais só Acho que é ali que tava o carrinho né Deve ter caído sozinho Ou então Eu tenho areia ali no meio Tem também né Tá bem estranho Dá pra entender nada lá dentro Ah olha só Tem alumínio Não Não Eu sei que é alumínio Isso Pega ele Vamos colocar ele lá pra fora E mais alumínio Também Vem aqui comigo Dois bloquinhos de alumínio Acho que não deve ter mais nada lá dentro né Tá apenas branco agora então Acho que é parte da nave Vamos trazer a nossa ponte mais pra perto Olha aí E aí eu posso sair daqui Tranquilamente Muito bem Acho que pela parte de baixo também É branca lá Então não dá pra gente Entrar por baixo né Mas pelo menos estamos com 50% de oxigênio Vou buscar A hidrazina Que é pra carregar A nossa navinha E vamos correndo Assim eu também recarrego meu oxigênio né A broca se eu não me engano Não estava aqui Então talvez ela deve estar na nossa base principal Eu vou voar lá Pra gente poder recuperar né Olha aí A gente dá o combustível pra nave E ela nos dá o oxigênio né Pelo menos É o que está acontecendo agora Deixa eu ver aqui Eu tenho resina Eu vou buscar bem mais resina aqui também E grudar na nave Pra gente poder ir de volta pra nossa nova base Assim que eu arranjar A broca também né Deixa eu ver O que a gente pode Deixar perto lá né Acho que é só o lítio O lítio é bem raro mesmo achar Se bem que a gente achou bastante lá Pega o lítio Pega o alumínio Alomínio Onde você está? Acho que já foi embora né Deve ter caído e se perdido aí em algum local Eu não estou conseguindo ver ele não Beleza E tem uma cadeirinha aqui Caso a gente queira Levar alguém a mais aí Em alguma outra oportunidade né Bom Eu vou buscar essa resina Vou lá na nossa base Na base principal né A primeira E assim que eu chegar lá Eu já volto pra mostrar pra vocês Estamos de volta na nossa base principal O meu carrinho caiu Vocês viram isso? O meu carrinho foi embora Não Peraí Como é que a gente vai buscar ele? Agora eu acho que já era né Ele deve ter caído no meio de uma De uma caverna Se ele encontrar algum fundo né Porque Eu não acredito que o meu carrinho sumiu Ainda bem que a gente pode construir outro depois né Tadinho Então fica aí Descansa em paz o carrinho Você foi muito prestativo Mas infelizmente O jogo te consumiu Coitado Peraí Deixa eu ver o que eu tenho aqui Eu acho que vai dar pra gente fazer uma broca nova né Não lembro se eu tinha trazido Ela pra cá E colocada em algum lugar Deixa eu ver aqui Nós temos a condição Temos o nosso condensador aqui Eu poderia levar uma turbina também né Mas eu não teria espaço Bom eu Vamos dar uma olhada na impressora aqui Porque aí eu posso fazer o guincho também né O guincho deve ser pra Modificar As peças da nossa base de lugar Nossa É tanta Essa base aqui realmente está muito mais complicada do que a outra Também mais bagunçada Guincho olha só Ele está parecendo mesmo Uma pecinha de segurar né Lá na Naquele guindaste Que a gente tem Mas eu quero fazer a broca Nós precisamos de dois cobres Aqui comigo eu só tenho alumínio Deixa eu ver se eu tenho algum Cobre aqui Ou então a gente faz ela Lá na nossa outra base né Eu acho que é melhor assim Porque eu vou poder construir agora A nossa impressora E o nosso cobre também está lá Aqui eu não estou vendo nenhum tipo de cobre Eu vou apenas emprestar uma bateria Dessa parte da base aqui Porque a nossa outra base Está um pouquinho sem carga né Então Vamos lá Aqui a nossa base está tranquila E vamos lá de volta Para poder fazer Essa broca aí No nosso guindaste Muito bem Parece que não Olha o meu caminhão Eu acho que acontece algo muito estranho Quando a gente vai embora Quando chega no lugar Porque os carrinhos Eles estão tipo assim Ah não tudo beleza E de repente vem um foguete voando assim E eles Ah E saem voando né Porque os dois fizeram a mesma coisa Vamos levar essa bateria aqui Eu vou instalar ela em algum local né Provavelmente nessa parte onde nós temos O carvão Que eu ainda não sei para que serve E ele vai abastecendo a nossa base Aqui do meio Eu já vou construir uma parte de resina Uma outra ponte aí né Vamos nivelar o terreno Para não ficar feio Olha aí Muito bem E aqui também eu vou construir Mais outra parte de resina Que a gente tem bastante agora Mais algumas na nossa nave Uma dessas aqui Nós vamos colocar de Impressora Eu vou colocar aqui no meio Acho que vai Vamos colocar na parte de fora Impressora Acho que vai ficar melhor Vai lá Impressora Muito bem Precisamos de cobre Aqui nós temos o cobre né Que deve estar armazenado em algum local Olha só o nosso caminhão Coitado Pera aí Caminhão Levante-se Olha aí Minha magia telecinética Consegue fazer o caminhão levantar né O cobre estava aqui na nossa fundição Eu acho Olha aí Cobre Cobre Vamos construir a nossa impressora E provavelmente depois fazer um Uma turbina eólica Impressora Vamos lá E com a impressora também Eu vou poder fazer a broca né Vamos ver o que Quanto que custa da broca Assim que ela carregar Nossa bateria lá também Acho que vai ser melhor a gente fazer Um Parte de armazenagem também né A turbina eólica vai ser mais útil agora Porque nós estamos com o vento aí Vocês estão vendo o vento soprar E eu também preciso de energia Para carregar a bateria né A bateria não vai durar para sempre Esse alumínio aqui deu problema mesmo Caramba cara E agora ele vai ficar travado ali Ou talvez eu vou ter que trazer mais malaquita né Não Malaquita é cobre Laterita que é alumínio Caramba Eu sempre esqueço Confundo os dois Aqui nós temos apenas energia E está faltando alumínio agora Olha só que beleza Eu pensando que eu tinha tudo certinho aqui Esse jogo está sempre faltando alguma coisa né Vamos buscar essa resina Já vou poder expandir mais a minha base também Então vamos fazer justamente isso aí Pera aí Ainda não vamos A gente tem que nivelar né Essa base aqui está tão bonitinha Eu vou começar A bagunçar tudo aqui Pera aí Vamos pegar pelo nível mais baixo Olha aí No nível Muito bonitinho E agora sim Vamos aumentar a nossa base Eu acho que mais uma Não vai fazer mal né E aí depois Com mais resina A gente constrói mais algumas coisinhas também O alumínio bugou Então não dá para a gente fazer nada Broca Eu preciso de cobre Cobre eu não tenho né Tenho só Ah eu tenho dois alumínios aqui Caramba O que o jogo não me avisou antes Pera aí Coloco aqui e aqui Aí agora sim então Vamos lá fazer uma turbina eólica E Eu posso já colocar ela para carregar a bateria né Olha aí A gente está na planície agora Vai ficar bem mais fácil para ir carregando né E E se eu tivesse um pouquinho mais de alumínio também né Nós poderíamos fazer Mais uma turbina Eu acho que se eu Eu posso fazer baterias Legal Tem um lítio aqui Vamos buscar aquele ali da frente E com outra bateria Enquanto a gente está longe da base Ela vai se carregando né Olha aí Aí fica um em cada Um em cada negocinha né Vamos lá então Bateria Fica lá Vai carregando tudo aí Deixa eu ver se essa energia vai funcionar aqui agora Não também Isso aqui bugou sozinho cara E O nosso titânio Eu não sei para que que eu vou conseguir usar A parte solar Vou deixar na minha mochila Talvez eu use para alguma coisa Carvão também A gente não sabe para que utiliza E Deixa eu ver aqui Eu tenho que colocar a broca Para a broca eu preciso de Cobre Então nós temos que investigar Temos que Encontrar mais Malakita Agora eu lembrei Corretamente né Para a gente fazer A nossa Peraí Uh O guincho precisa de titânio Como a gente pode trocar de ferramentas Eu acho que eu vou Eu vou fazer alguma coisa com o titânio né Porque a gente está buscando titânio aqui Ele está ocupando espaço E eu tenho até um na minha mochila Não tenho não Não aqui é composto só Beleza Então Vamos utilizar esse titânio aí né Porque Está acumulando A gente não está usando para nada E eu quero testar alguma coisa No guindaste também Para ver como é que funciona Titânio E olha aí Temos a nossa Bem esquisito O meu negocinho Guincho Então vamos lá É só colocar ele em cima Será que ele vai se comportar Ih olha lá Quase que foi Peraí Não Uh Uh Aí Uh Que legal O guincho Está parecendo uma Uma Ponta né Alguma coisa Para Eu não entendi muito bem Eu pensei que seria alguma coisa Para a gente levantar as peças né Mas eu acho que as peças A gente não pode Tirar do lugar Talvez Deixa eu apenas recolocar as coisas Aqui no lugar Porque eu lembro que tinha um carvão Voando sozinho aí né Ou não Talvez deve ter passado pelo meio do chão também E já deu problema Beleza Então só mais uma conferida aqui Eu preciso de Cobre Então Em busca da malakita agora Para a gente conseguir Encontrar Encontrar não Para a gente conseguir Transformar ela em cobre E fazer a nossa broca Eu queria saber Como que a gente vai mexer isso aqui Peraí Vamos parar aqui perto da base Vamos Nos transferir Para a cadeirinha de trás E eu quero ver O que é isso aqui O que isso aqui faz É Deixa eu ver aqui Será que faz alguma coisa isso? Fazer faz né Só eu que não estou entendendo Como é que funciona Eu poderia Por exemplo a gente poderia Andar com o carrinho Estando aqui atrás Eu realmente não sei Não dá para a gente clicar em nada Não sei para que vai servir Esse guincho Vamos tentar Mexer pelo menos Uma dessas partes aqui E Que tivesse em nada em cima Talvez Será que essa ponta Encaixa ali? Ou é só para mover Carrinho Alguma coisa assim Vamos lá Peraí Teste 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 Vamos testando Olha lá Aqui Não Não mesmo? É Parece que não Parece que não Não tem nada a ver O que eu tinha falado Eu acho que ele só mexe A nave então Deixa eu conseguir pegar a nave Não Não alcança também Cara Eu não sei para que vai servir Esse guindaste Mas no momento Ele está sendo bem inútil Vamos dar ré aqui Talvez eu possa puxar Minha nave para outro lugar Peraí Eu tenho que estar mais perto Aqui Podia ter um botão Para trocar de lugar Mais fácil Vamos lá É Realmente Eu não sei para que serve O guindaste A gente vai ter que descobrir Depois Tá bom então Uma peça meio que inútil Eu vou tirar ela aqui Parece que dá para a gente armazenar ela Aqui do lado Ou não dá Eu pensei que daria Para a gente colocar ali Mas tá bom Vou deixar esse guindaste aqui Ou talvez vou levar ele Não faz muito mal A gente Continuar com essa peça E agora eu tenho que investigar Alguma coisa nova também Vamos tentar dar uma olhada Naquela Primeiro essa planta Gigante aqui Que tá Saindo do chão E depois aquela Ui cuidado Aquela Montanha Toda furada lá Galera me desculpem Peraí Vamos lá então Eu vou apenas Dar uma olhada aqui embaixo E Opa Nós temos aquele negocinho Quadrado Esse quadradinho Ele deve ser peça nova Então vai ser bem melhor Do que a gente Tentar procurar mais coisa Vamos Com o nosso guindaste Esse guincho aí Que eu não entendi Para que serve até agora Não tá sendo muito útil mesmo Talvez eu precise de mais Alguma peça Ou tenho que colocar Alguma outra coisa ali Ali Vamos parar aqui Vamos buscar A nossa parte de pesquisa E ver o que vai dar Isso aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Muito bem E a pesquisa Não Hidrazina Pelo menos dá para abastecer A nossa navinha Vamos colocar aqui E pronto Agora acho Opa Se o jogo não der loucuras aí Acho que a gente pode ir Eu queria saber O que a gente pode Colocar nesse guincho Uh Ah Olha só Agora sim Eu estou entendendo Ou não Para que serve Peraí Talvez isso aí A gente não precisa usar Com O guindaste Ah Eu acho que é tipo Pera 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 Está quase funcionando Aqui Eu acho que é tipo Um gancho de rapel A gente pode Eu queria poder tirar O guindaste agora Não consigo Não consigo Eu poderia Eu acho que posso usar Esse gancho Para É tipo Fazer um rapel Com o nosso caminhãozão Ele é tipo Como se fosse uma âncora Então peraí Eu vou Buscar apenas um pouquinho De energia aqui Aí a gente pode Colocar Aqui Essa energia Realmente Bugou ali Parece que ela não vai ser gasta Qualquer coisa Eu jogo lá fora Mas vamos dar uma olhadinha Naquela montanha Que está toda Perfurada Talvez lá no meio Talvez ele seja Perfurado por algum motivo Deve ter caído Alguma nave lá E acabou quebrando tudo Pelo menos aqui perto A gente tem Composto Olha Ela está Recarregando Vamos achar algum local Para fazer a nossa subida E como é que eu consigo Peraí Eu não consigo clicar daqui Então será que é só um gancho De descida mesmo Opa 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 Temos minério ali em cima Aquele ali eu acho que é de Laterita E não de malakita Mas de qualquer modo A gente vai servir Vamos lá Então será que eu consigo Rebobinar O nosso gancho Trazendo ele aqui em cima Ou alguma coisa assim Peraí Vamos subir aqui em cima É Assim eu não consigo Mexer com o gancho Então O guindaste não é feito Ele é feito só para broca Eu acho Mas bem que isso aqui Eu poderia encaixar em algum lugar E ele conseguir Puxar o nosso caminhãozinho Seria bem da hora Como é que eu opero o gancho? Tem que descobrir um monte de coisas também Vai caminhãozinho Tá quase lá Peraí Vamos diminuir aqui Caminhãozinho Peraí Não vai embora Pelo menos ele ficou ali Por causa do gancho Agora sim Vai caminhão Uhul Agora ele não vai para frente Porque o gancho está impedindo Vamos parar aqui Vai dar bug Vai explodir daqui a pouco Ai não Olha lá Sabia que ia dar problema Volta para cá Não Caramba Agora eu retirei a pecinha Não 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 O negócio está indo sozinho Caramba Isso Aponta mesmo Aponta e dá risada Como é que a gente vai tirar dali agora? Peraí Guindaste Para com isso Ou guincho Não sei Vamos deixar ele aqui Clica na ponta dele Clica Clica Caramba Ele é muito rápido Não dá para a gente clicar em nada Eu vou deixar ele aí Pelo menos ele vai ficar preso ali Vamos investigar essa parte Tem que trazer mais energia para o nosso caminhão Aquela energia ali realmente bugou Ela não serviu para nada mesmo Vou jogá-la fora E temos laterita aqui Um monte de plantas do mal Olha só E está nascendo mais ainda Vamos acabar com esse mal aqui pela raiz Porque senão Eu estou muito prejudicado aqui Opa Está cheio de sementes ali no meio Essas sementes a gente poderia Bem que podia usar para alguma coisa E eu acho que eu estou meio que entendendo Esse tipo de planta maior aqui A raiz dela dá para a gente pesquisar Ou esse bloquinho Dá para a gente pesquisar Alguma coisa nova Eu não sei Porque a gente está trazendo alguns redondos também Que são pesquisa E alguns outros que são quadradinhos Que são itens Então não dá para saber se vai ser pesquisa Ou item Mas mesmo assim eu vou colocar No meu carrinho Acho que não vai caber muita coisa Porque nós temos o guindaste agora Vamos buscar esses dois aqui Caminhãozinho Ih, espera aí Não, não Ó a bagunça A astronauta A gente tem como colocar um ali na frente E eu acho que o outro em cima do guindaste Pelo menos dá para levar dois E vamos pesquisar isso aqui E se eu conseguir colocar ele em cima E o meu guindaste Ou guincho Não, o guincho Vai ficar ali na parte de cima Porque ele não está ajudando Em absolutamente nada No nosso guindaste Então vamos entrar aqui dentro E vamos embora Talvez com a broca Aquele espaço ele parece mais para itens Ui De Espera Itens comuns mesmo Olha aí o caminhãozinho Dando A doideira dele Não Eu não quero fazer isso É no comando da frente Aí agora sim Vamos voltar para a nossa base Eu vou pesquisar isso aí Para a gente acabar o nosso episódio Caramba, eu estou gravando faz muito tempo já Espero que não tenha ficado chato O pessoal pede episódios maiores Mas eu fico meio assim ainda De gravar tudo isso aí Onde está a nossa parte de pesquisa? Vamos ver se vai ser alguma coisinha nova Opa Ixi Eu saí embaixo do caminhão Cuidado Também que ele não mata a gente Pesquisando Vamos ver se vai ser pesquisa mesmo Ou itens E temos alumínio pelo menos Eu precisava de cobre Mas tudo bem Vamos lá Enchendo E E eu busquei minério De alumínio também Então está só alumínio aqui E carvão também O carvão Eu realmente gostaria de saber Para que ele serve Bom Vamos colocar Esse minério De laterita aqui Eu queria tirar esse aqui Da nossa arminha Ele não deixa eu retirar da arminha É bem esquisito Mas vamos colocar Essa laterita aqui Vai acabar sobrando uma ali em cima também Ou talvez funcione tudo de uma vez Vamos ver Vamos ver se vai fundir Ou se vai dar errado Eu tenho que ver o que eu vou poder conseguir Construir depois Porque nós temos muito alumínio agora Talvez eu consiga Pegar ele Esse último não Caramba Bugou no nosso negocinho ali Cara E agora? Realmente um não vai ser Nunca vai ficar completo Eu acho Eu queria saber Eu queria saber como que eu posso retirar o meu guindaste dali Se eu quiser colocar outra coisa Ou talvez esse caminhão seja somente de guindaste Agora Mas vamos lá Eu vou com ele lá na frente Eu acho que eu consigo construir outro caminhão Porque se eu não me engano Eram quatro alumínios Eu posso fazer um Somente com armazenamento Para seguir esse primeiro Olha lá Alumínio dois Vamos buscar mais algum alumínio aqui Será que eu tenho mais algum? Tem esse aqui que está bugado Porque era justamente o que a gente precisava Mas não Ele tem que estar quebrado no jogo Eu preciso de cobre também para a broca Olha lá Mais um alumínio aqui Só faltava um mesmo Caramba Nem para ajudar a gente em jogo Ia terminar bonitinho aqui Construindo outro caminhão Mas eu acho que vai ficar Para um próximo episódio Galera Espero que vocês tenham gostado desse episódio No próximo a gente constrói mais um caminhão extra Talvez com duas partes de armazenamento Ou de armazenagem também Para a gente guardar bastante itens nele E aí Eu tento construir a broca Para a gente perfurar E ver como é que ela funciona O nosso guincho Ficou lá no meio das montanhas Eu realmente não tenho ideia Como que ele funciona Mas eu acho que isso aí É algo que a gente vai descobrir No próximo episódio Certinho? Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o gostei aí Que ajuda pra caramba Na divulgação da série Também do canal Pode deixar algum comentário aí embaixo E a gente se vê no próximo episódio Ou então na Peste Stream Certinho? Falou galera Valeu! Tchau! 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 Tchau!